Ah, chegando de cabelos novos, parece que eu tenho tanto cabelo, gente, eu tô tão feliz Eu resolvi gravar esse vídeo, gente, pra vocês, pra contar um pouquinho sobre algumas transformações Algumas coisas novas que eu tô colocando em prática E acho que dentro do processo de coaching, quando eu me formei, eu tenho colocado muito mais as minhas ideias Tirado as ideias do papel e colocado em prática Então eu dedico esse vídeo pra você que também tá buscando coisas novas pra sua vida O cabelo é uma delas, achei digno começar com isso E também vamos falar de coisinhas que tão me fazendo feliz, coisas novas Novas ideias, novos projetos, novos áreas, novas energias, me sinto linda A pessoa fica abobada Eu tava aqui jogando cabelo, hein, tava rindo da minha cara Sempre me acompanhando, já me acompanha tantas mudanças de cabelo, né? Que acho que a gente já perdeu as contas Tô aqui no meio da baguncete profunda Tive dois calls agora de projetinhos bons que tão vindo, já que a gente tá falando de coisa nova Já fiz várias anotações, é muito bom, gente, carregar um caderninho e fazer anotações E hoje eu usei várias paginazinhas daqui, meu bem Uma bancada, nada convencional Com quilos de pasta já vindo, hein? E aqui tem resquícios do dia Blush, copinho de água, meu galãozinho tá sempre entre nós E na verdade agora é a hora do treino, né? Eu mostrei pra vocês esses dias, eu fiz um post sobre o Dama Fitness, né? Gente, a quantidade de damas que eu encontrei é incrível Eu tenho muitas lindezas as Damas Fitness E eu vi que quem não conhecia o projeto falou Ah, Ju, mostra um pouquinho Então assim, gente, basicamente 20 minutos do meu dia Eu faço treino do Dama Fitness em casa ou aqui no estúdio Tipo hoje, hoje é o dia que eu vou direto pra Lá de Yoga Então eu trago um macacão, alguma roupa pra cá Então eu vou fazer o treino antes de ir pra Lá de Yoga E daí me pediram Ah, Ju, mostra, dá dica, fala mais, não sei o quê Então eu vou mostrar um pouquinho de como é o treino pra vocês verem como é simples Além do caderninho, gente Esse livro aqui é a Bíblia da Aromaterapia Eu tenho esse livro há anos Só que agora eu tô engolindo ele É impressionante quando o livro te escolhe em algum momento da vida Eu tenho muito isso com os livros The Fragrant Pharmacy Vou deixar no blog direitinho os dados sobre ele Porque eu contei pra vocês no Snap Muita gente me pediu pra eu contar mais sobre isso O curso de Aromaterapia que eu fiz E as alquimias que eu tenho feito, os meus cremes Fiz o meu primeiro cosmético esses dias, gente Então tipo, é uma coisa nova que eu venho me aprofundando cada vez mais E que me faz muito feliz entender mais sobre esse universo maravilhoso Também dar cosmética natural e fazer alguns testes Em breve a gente vai ter conteúdo aqui Eu sou aprendiz ainda, então tenho que estudar mais um pouquinho Vou pôr a Lu pra falar, gente A Lu é minha amiga Ela conduz o projeto Dama Fitness Olha que linda Ela é a personal, a teacher Agora a Lu É o aquecimento, é isso que eu vou fazer agora Aí começa a fazer a careta A Lu tá sempre sorrindo no trem As pernas elas ficam 90 graus, sempre estáticas Fica o abdômen bem firme, guardando os órgãos internos E pensa no seu pé de base fixo, ok? A expectativa é a realidade Eu no final do treino, escabelado, parecendo uma louca, vermelha, lua, sempre linda O treino é muito rápido, são 20 minutos E na verdade, eu comentei, né, quando eu fiz o post no blog Que eu vinha buscando uma atividade além da prática de yoga Mas eu queria voltar ao treino funcional E hoje, por conta da minha rotina, ficou muito difícil E as aulas marcadas como personal Eu sozinha em casa, não tinha muita disciplina Daí eu conheci a Lu esse ano E a Lu me apresentou o Dama Fitness E eu falei, meu Deus do céu, 20 minutos por dia em casa E eu comecei a fazer Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ao longo do caminho Acho que é uma forma de uma motivar a outra E também porque eu tenho um objetivo No final do ano eu vou viajar pra Ásia Que também é uma coisa nova pra mim Vocês sabem que eu amo viajar E eu quero muito escalar um vulcão na Indonésia E eu preciso preparar o meu corpo, sabe Eu preciso treinar Então eu tava precisando dar uma atenção pra essa área da minha vida Porque a alimentação tá indo super bem Mas essa questão do treino em si, da atividade Que com certeza vai contribuir pra minha saúde Era o que tava faltando E agora temos Mas acho que acima de tudo Nos seus períodos de mudança Em que você vem buscando coisas novas Vai buscar também o valor que tá por trás desses novos sonhos Eu já falei sobre isso com vocês Então pra mim, por exemplo Ter essa atividade física Ter essa prática Me dá o valor da determinação, sabe Eu me sinto capaz Eu me sinto progredindo Eu me sinto evoluindo Então apesar da gente ter que ter aquela força de vontade Esse valor que eu sinto agora Por ter concluído É uma coisa que faz bem pra todas as áreas da minha vida Porque me dá esse mesmo gás Pra que eu aplique em outras situações E além do treino, gente Essa primeira semana É a semana detox Quem faz o programa sabe, né Então eu tô tomando suco verde toda manhã Tem várias diquinhas assim também Eu acho que é importante a gente integrar, sabe Não é só o treino É aquilo que você come Até o que você pensa Pensar que vai dar certo Pensar que tá evoluindo Pensar que tá melhorando Se olhar no espelho Aquilo que eu já falei pra vocês no Domingo Z Então se olhar no espelho Vai buscar aquilo que você gosta Aquilo que te faz feliz E por aí vai, minha gente Agora eu vou puxar o bonde Vou pra casa E já tô pronta pra aula de yoga também Levar os tapetinhos Pra ficar de cabeça pra baixo Adoro Gente, é muita fofura pro meu coração O sonho de ter a minha cabana Gente, o pisco não sai de dentro Desde o dia que ela chegou Sério, a energia dessa cabana é incrível Ai, filho Oi, filhote Quem por aí já sonhou em ter uma jabuticabeira? É uma das coisas novas da minha vida Que me trouxe tanta alegria Gente, eu preciso contar essa história pra vocês Foi totalmente não planejado Mas ela chegou E temos também um pezinho de limão cravo Que vai pra casinha nova E a pantufa véia de sempre Com as minhas pequenas árvores E eu tô toda louca aqui, gente Ontem eu retoquei a minha sobrancelha Micropigmentação E nos primeiros dias fica tipo muito louco, né? Mas olha os fiozinhos Mas assim, olhando parece que eu sou muito louca É que ela tá toda besuntada aqui, né? Faz parte da cicatrização Mas também é uma coisa nova Hoje em dia eu não uso tanta maquiagem mais no dia a dia Eu ando bem de cara lavada Então a sobrancelha é uma coisa que me faz falta nessa rotina Então eu dei um jeito de colocar ela aqui de volta Pra no dia a dia não ter que me preocupar com isso E deixar os meus processos mais simplificados Mas gente, eu queria dizer pra vocês Que a cabana é um sonho de criança Ela me traz um significado assim De plenitude De estar centrada Ela vai funcionar pra eu gravar as meditações do zen Pra eu meditar Pra futuramente ficar lá com os bebês O Pisco ama essa cabana, gente E essas árvores que apareceram no meu caminho Assim, se eu contar pra vocês Eu tava andando em São Paulo na rua Indo pra casa de uma amiga E na esquina dela Tinha um cara que veio de 500km de longe Pra vender essas árvores Ele apareceu no meu caminho Eu comprei essas árvores E tudo isso vai fazer parte da casa nova E logo vocês vão fazer parte também da casa nova Tá chegando, minha gente Então eu vou me despedindo aqui Com a minha sobrancelha toda louca Lá no blog, gente Eu deixo os links pra vocês Da cabana Aqui embaixo também Eu vou deixar o link Pra vocês conhecerem mais Sobre o Dama Fitness O contato da Naná Minha amiga que faz a sobrancelha E tudo isso que for útil pra vocês Um super beijo Muita gratidão por ter vocês aqui Compartilhando dessas novas fases E eu quero muito saber Deixa aqui no comentário Uma coisa nova na sua vida Que tem te feito muito feliz Um beijo no seu coração E até mais Um beijo no seu coração